Fala galera do nosso canal! Você está no canal Dicos de Direito Eleitoral com o Célio Caixeta. Eu sou o Célio Caixeta e hoje eu vou ensinar para vocês como consultar as decisões pelo mural eletrônico. Primeira coisa para você achar o mural eletrônico é digitar mural eletrônico. Quando você digitar essa palavra mural eletrônico aqui já vai aparecer. Você pode entrar no TSE, que é um link só. E o mural eletrônico dessa vez ele divide por estado. Então você vai aqui pegar Goiás, no nosso caso que é Goiás. Vou clicar aqui em Não Sou Um Robô e vai aparecer. O que acontece? O mural eletrônico nesse caso aqui joga todas as decisões que já foram publicadas. Então todas as decisões relativas a registro de candidatura, decisões relativas a registro de candidatura, são lançadas exclusivamente no mural. Então os candidatos e os partidos tem que ficar de olho porque não vai para o Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, não vai para o DJE. Os editais de candidatos vão para o DJE. Agora as decisões vão para o mural eletrônico e vocês têm que estar atentos porque a gente pode pedir documentação para o candidato com prazo de 3 dias. É o prazo para recurso das decisões que deferirem ou indeferirem os registros de candidatura. Então para quem está mexendo com registro de candidatura, o acesso diário, eu colocaria isso aqui até na página inicial, ao mural eletrônico, é obrigatório. O que eu vou passar para vocês aqui é um macete porque se a pessoa entrar aqui ela fica perdida. Aqui, por exemplo, você pode tirar a certidão. Fazer a certidão, até eu me perdi aqui. A certidão aqui, da publicação. Aqui, se você clicar aqui, você vê o conteúdo da decisão. Está vendo? Mas o interessante aqui é saber filtrar, porque a pessoa quer descobrir só aquelas decisões daquela zona. Como que vocês vão fazer aqui? Vocês vão clicar em filtrar decisões. Aí você pode filtrar por diversos tipos, advogados, partes. Mas o mais útil é você filtrar por tribunal. No caso aqui é Goiás. Vamos filtrar aqui também por nossa zona, que é a amada zona 31 de Silvânia. E apenas prazo com prazo do Ministério Público, não. A gente quer todos os processos. A partir daqui a gente consegue descobrir todas as publicações de Silvânia. Mas você pode filtrar por prazo também, de período. Se você não quiser um período tão longo, beleza? Clique em Consultar. E aqui, ó, você vai ver em ordem cronológica as decisões que foram publicadas. Está vendo? É sempre da mais atual para as mais antigas. Chegando aqui você pode carregar mais decisões. Está vendo? Aqui a gente já conseguiu fazer 12 decisões. A gente está no dia 30 de setembro. A gente já conseguiu fazer 12 decisões em registro de candidatura. E a gente já decidiu uns 15 drapes já. Então mesmo com o adifício do PJ, a gente está conseguindo rodar aos poucos, né? Por isso eu nem estou gravando muito. Eu não estou conseguindo gravar vídeos para o canal. Beleza? E aqui você vai consultar, então. É muito importante essa consulta. E para acessar o conteúdo total, né? Você tem que clicar aqui, ó. Conteúdo. Então aqui a gente já viu que a doutora Natália decidiu hoje, dia 30, o deferimento do honestidade, trabalho, futuro e agroa, cidadania e democratas. Do município de São Miguel do Passa 4. O bom é que a partir do deferimento do DRAP e depois do trânsito julgado desse DRAP, a gente já vai analisar os registros de candidatura. Beleza? Isso que é muito importante também para os advogados. Não se esqueçam como consultar o mural e os filtros. E principalmente esse ícone aqui, ó. De filtrar as decisões para você filtrar só do município que você quer saber. Beleza? Você seleciona o primeiro TRE. Sempre o primeiro TRE. Clica aqui dentro, depois clica fora para sair. Você viu? É meio complicadinho, né? Clica aqui dentro, depois dá dois cliques fora. E a unidade de publicação, que no caso é a zona que vocês querem. Um abraço. Fiquem com Deus.